Música Pandemia de Covid-19, mudança do clima, riscos de faltar comida, uma guerra na Europa e ameaças à democracia. O conjunto de crises enfrentadas hoje pelo mundo foi lembrado pelo presidente Lula na primeira reunião da cúpula do G7 com os países convidados. A sessão foi a portas fechadas. O presidente defendeu que o Estado atue como indutor de políticas públicas que garantam direitos fundamentais e bem-estar coletivo. Lula também disse que não adianta chamar os países emergentes para resolver crises sem que as suas preocupações sejam atendidas e sem que eles estejam adequadamente representados em órgãos de governança global, como o Conselho de Segurança da ONU. Na segunda sessão de debates, também realizada a portas fechadas, o assunto foi esforços conjuntos para um planeta resiliente e saudável. Além das duas sessões da cúpula do G7, o presidente Lula teve cinco reuniões bilaterais neste segundo dia em Hiroshima. Uma delas foi com o primeiro-ministro do Japão. Após o encontro, Fumio Kishida anunciou o início dos procedimentos para isentar de visto os brasileiros que queiram visitar o país asiático. O Japão também anunciou um empréstimo de cerca de um bilhão de reais para apoiar o setor de saúde no Brasil. No encontro, Lula demonstrou o interesse em estreitar ainda mais a relação com o país. Eu acho que a possibilidade de Brasil e Japão estabelecer uma relação mais produtiva, eu diria, não apenas do ponto de vista comercial, mas do ponto de vista cultural, do ponto de vista político, do ponto de vista da ciência e tecnologia. Meio ambiente foi o tema que prevaleceu no encontro com o presidente da Indonésia. Lula defendeu a formação de uma aliança entre países com grandes populações e florestas. O presidente também se encontrou com a diretora-geral do Fundo Monetário Internacional, o FMI. No fim do dia, foi a vez do presidente se reunir com Emmanuel Macron, presidente da França. A última bilateral do sábado foi com o primeiro-ministro da Alemanha. A primeira bilateral do sábado foi com o primeiro-ministro da Alemanha.